Estamos a sair de Edimburgo, tempo de merda, com alguma chuva, mas pronto, é o que temos. Agora vamos em direção ao Cragorn National Park, onde temos o Castelo de Balmoral, o Brahamer, e depois acabamos no Loch Ness, onde dormimos esta noite. Vamos lá ver se durante o dia ou o tempo melhora. Primeira paragem de dia, fizemos 100km, quase sempre a pingar, agora parou um bocadinho a chuva, mas até agora foram 60km de autostrada e agora mais uns 40 de estradas nacionais, já vamos com quantos? Com 106km. A chuva não perdoa. E siga para Balmoral, agora só paramos lá daqui a uma hora. Balmoral? Hoje vimos um Starbucks e vim beber um Frappuccino. Sabe sempre bem com o frio que está, beber uma coisa fresca. Pá, quer ser. É, negativo, negativo. Está positivo, exatamente. Portanto, chegamos a Brahamer dentro de 155 minutos, Balmoral é tipo 10 ou minutos depois. e provavelmente voltamos a falar nessa altura. Bom, ao menos agora não chove, a estrada está molhada, mas não chove. E estamos, eu diria que estamos a entrar no Parque Nacional já. Talvez ali mais à frente, onde estão aqueles montes. Acabaram-se o Road Markings. Estamos no Parque já, Craig Horns, acho que é assim que se diz. Olha, vai dizer que não havia Road Markings Pima, ou vai aparecer. Bom, estamos nos Islands. Então, isto é considerado o parque natural maior, o maior parque natural de todo o Reino Unido. Acho que foi isso que li ontem à noite. Já vimos Bambis, a Sofia viu, eu só vi assim de rolante. E a Sofia vai com o alfato ligado para ver se encontra mais. Olha, viados, sempre. Nós chegamos lá acima, agora estamos a descer pelo outro lado. Vamos sair para ver se encontra mais. Testa vez, não voltam-se. Qual é? Vamos lá. Ah não é para passar a ponte Ah não é para passar a ponte Ah é para um caminho de cabras aí desse lado Não não era uma mesmo a atravessar o rio Tinha uma cerca Não, não era essa, é mesmo a atravessar o rio Ali ao pé daquela casa, não sei para que é que serve A cidade, a vila de Braemar Não sei como é que se diz Braemar E o castelo está ali, olha já o estou a ver Aqui branco, mesmo aqui à frente Aqueles vistos Nunca cá vi, estou a ver para a primeira vez como tu Estas passadas são aqueles, dois preços de uma boca Eu vou ver lá mais para o interior Estou a esticar-me, estou-se pensando em andar Querem fazer uma pique aqui só no parque Vamos ver como é que é Onde é que está o castelo? Acho que está mesmo aqui à frente Não é? Pois não Está ali, olha ali Temos de tentar Play here by card Tira lá umas fotos, não está a ver Era por aqui a pé depois Vou tirar aqui só uma fotografia aqui Olha, é mesmo aqui Olha Oi Não sei se está Vou tirar aqui uma fotografia Não é preciso Olha Vou tirar aqui a minha Telemóvel E é isso, o castelo de Braemar E agora são mais de 10 minutos até ao Balmoral Para aí comprarmos bilhete para visitar Portanto vamos lá visitá-lo Olha Acho que é Não, então se calhar é outro Não sei, não faço ideia Mas o que é que é que ele é muito bonito É Ok Víamos visitar o rei Vamos dizer olá à nossa amiga Ah não, já não é rainha o rei Porque a rainha já lhe erpou O GPS mais uma vez Estava enganado Ok Ah Disse-nos que isto era para ir Um quilómetro antes Mas pronto Cá chegámos E agora vamos lá ver Esta é muito boa Armar em turista Baza meu Chata do caraço Tudo porque eu fui logo para o último ponto que era a entrega do áudio Ficou logo a moada Mal fui tudo do caraço As gajas Eu não disse que estavas a fazer bem Eu vi que a casa de banho era ali para cima Enquanto tu a arrasca para fazer um xixi Fui por ali Olha E olha que esta aproximação foi muito mais gira do que esta gente toda Que não conseguia tirar uma fotografia sem pessoa Estou ligaste ao Carlos ou não? Estou ligaste ao Carlos ou não? Estou ligaste ao Carlos ou não? E o jardinzinho Começou as feitas terrencialmente enquanto estávamos em um castelo Ficámos um bocadinho no bar E agora vamos embora Vamos lá ver Agora não está a chover Agora está bom Está bom ponto e vírgula Não está mal de tudo É que o castelo ainda era longe da moto Portanto apanhámos uma vela mole até aqui Estamos no meio de nada Abaixo de uma carga de água No que de outra maneira seria uma estrada espetacular Olha a montanha russa Olha ali a ponte Estou no giro Estou aqui no meio de uma data de alemães Mas há bocado passarmos por eles Nenhum foi capaz de nos dizer Este disse Este era o único amor E o único que nos disse adeus Era uma de três rodas? Era Aquilo é uma ponte Olhe, olhe, olhe Olhe aqui no meio da estrada O que é isso? Colorido É o famous grouse Não é? É um whisky Pronto, faz sentido Estamos na Escócia, na terra do whisky É uma bebida que eu não que eu não bebo Isto é muito bonito Fogo A pessoa está a parar Olha esta pontinha Pontozinha Eles fizeram uma pedrona A malta A malta deve se armar em esperta em chico esperto a passar Está em modo chuva abm Quando se acelera ela quase não responde Mas é bom Pronto e é isso A câmera deve estar sempre a ficar toda com água Não sei se vai haver alguma coisa Mas A máquina já começou a desligar-se Estava na hora de buscar a bateria Mas com a chuva como está não vou parar para buscar a bateria Mas não se deve ter grande coisa Mas há uma estrada lindíssima cá por cima das montanhas Parece que a chuva está um bocadinho nada mais calma Que era bom para ver se o meu capacete desembaceava um bocadinho Embora tenha o o Olha lá toda a serpentear para ali fora Lá chega um castelo também Corka Castle Olha lá o que é Exatamente Corka Garth Ou então não Parece muito assim aqui É para a grande subida Os gás visto que quando deve estar com a neve ou assim já as fechões da estrada É bem a subir Acho que na gopro não dá para perceber mas é MUITO a subir Pronto Já parei aqui para trocar a bateria Entretanto não está a chover MUITO Já está a chover qualquer coisa Mas fizemos uma estrada espetacular porque eu não filmei Agora vamos embora Não tarda Vamos começar a descer para o lago Ness Vamos acompanhar o lago durante uns quilómetros Aquilo não são as tuas vacas Ali não são as tuas vacas Acho que são Olha não é Olha que há ali uma que tem A zona toda que acabámos de passar era do Glenlivet Que é o whisky de malt Estamos na terra do whisky de malt E a caixa de onde andamos há mais de uma semana Não, na Escócia só há 2 a 3 dias E eu ainda não me vi um whisky Embora não seja a minha vida preferida Acho que vou ter que Acho que vou ter que tirar algumas aí Um whisky de malt Para dizer que vinha à Escócia e havia um whisky Já que estamos na terra daquilo Pronto, faltam-nos 130 km Para acabar o dia No nosso hotel Já estamos há 3 horas e meia Em cima da moto Mas parámos muito tempo E supostamente são mais de 2 horas 5 horas e meia Todas, quando são E vamos embora Ui Ui Uuuu 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 Amém Uuuu 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 O que é o que é o que é? Está de pressa, vai! Cheio, tudo de salida! Perder de vista é isto! São 10 da noite Ainda está de dia Parou agora de chover As últimas 3 horas do caminho até que eu Loco nece Foram de chuva Chegámos que parecíamos uns pintainhos Portanto a única coisa que fizemos Foi Ir para o quarto e tomar um banho E meter as coisas todas a secar E pronto amanhã é um novo dia